O perfil do setor elétrico brasileiro está mudando. Diante de mais uma crise com escassez de água nos reservatórios, as grandes hidrelétricas cedem lugar a fontes alternativas de energia renováveis e não poluentes. É preciso que essa mudança beneficie também o consumidor. A tecnologia já existe e é aperfeiçoada a cada ano que passa. Imagine você consumir a energia elétrica gerada por você próprio a partir de fontes limpas, como a luz solar ou a força dos ventos, sem passar por linhas de transmissão, distribuidoras. Enfim, o que precisa mudar é a lei. E esse é o tema do próximo ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional nesta segunda-feira, às seis da tarde, e você assiste aqui na TV Senado, ao vivo.